Só para perguntar, como é que está sendo esse trabalho, esse convite para fazer esse trabalho, essa novela onde a equipe de mulheres está prevalecendo? E que você fale um pouquinho do seu sucesso, do público ter te acolhido tanto em Pantanal. Peraí, vocês não vão embora, né? Não. Tá, por favor. Não, vai não. Tudo bem. Eu peguei toda a tua pergunta. O público me acolher tanto em Pantanal e agora eu tendo esse desafio... Não, onde eu quero chegar é de você ter ganhado o prêmio Aravip, que é uma escolha do público, que é o público que vota. Então foi pelo seu trabalho. Claro. Como é que você se sente com esse carinho? Nossa, eu inclusive falei isso para o próprio Aravip, porque é o público que faz a novela acontecer, né? Eu acho que a personagem mexeu com as pessoas e quando veio o prêmio do Aravip, era um pouco isso, mexeu com as pessoas e as pessoas respondem. O público responde, o público fala, o público fala o tempo inteiro. E a gente quer sempre alcançar. E não é sempre que isso acontece, né? Não é sempre. Então é muito, foi muito legal. Eu adorei, eu adorei. Eu falei para vocês. Eu adorei. E agora, como é que está esse trabalho aí? Novamente você falando de mulheres, se são mulheres, sentimentos de mulheres, desafios de mulheres. É muito diferente, né? Exatamente. É muito diferente. É uma novela totalmente diferente. É um universo feminino. Vocês vão ver que tem várias tramas. E para mim está sendo incrível, porque é um desafio novo, é um desafio legal. E eu estou muito, fazendo com muita vontade essa vilã, que não é bem uma vilã. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu já devo perceber mais ou menos que ela é meio... Ela é meio vilã. Vilãzinha, né? Tá bom, querida. Muito obrigada. Oi, pessoal do Área VIP. Isabel Teixeira aqui convidando vocês com o maior carinho. Para vocês verem esse trabalho que a gente está fazendo. A novela Elas por Elas. Espero que vocês gostem. Está sendo feita com todo amor e dedicação. E diversão. Será que vocês vão perceber que a gente está se divertindo muito para entregar uma novela linda para vocês? Me digam, por favor. Tchau.